Rotina de uma quarta-feira aqui na loja, a vitrine de hoje, eu coloquei o nosso body com essa saia e o cintinho. Aqui eu tava fazendo look inspiração, né, lá pro Instagram, eu agora comecei todos os dias eu faço as postagens, né? Mas agora eu comecei a fazer um look inspiração todos os dias, eu pego uma peça e monto dois looks. Vou mostrar lá pra vocês como é que eu fiz as postagens e vou mostrar minha rotina. Hoje vai chegar novidades e aí eu vou mostrar também pra vocês. Tô aqui, hoje tá mais calorzinho, então já coloquei uma roupa mais verão, né? Aqui é louco, tem dia que faz sol, tem dia que faz frio e vamos embora. Vou mostrar pra vocês as postagens que eu fiz ontem, né? Essas aqui foram de ontem e eu já postei hoje também, todos os dias eu posto no Instagram pela manhã logo, pra eu não deixar de postar no dia, né? Aí esse foi o look inspiração de ontem, eu sempre pego uma peça e monto duas propostas de look, né? Tem esse look aqui, bem mulher executiva. E aí eu já disse que essa blusa é maravilhosa porque você pode usar sutiã, né? Porque às vezes as pessoas não querem que você usa com decote, que não dá pra usar sutiã e ela só veste roupa com sutiã. Então eu já disse que podia pra isso ativar mais interesse, né? E ter mais essa conexão da roupa com o cliente, que ele pode ver que ele também pode usar essa roupa mesmo, que ele coloque o sutiã, que não vai ficar mostrando que vai ser confortável. E aí eu já gosto de dar esses detalhes da peça, né? Pra mãe que amamenta, é melhor e tal, pra quem gosta de usar uma cinta, então eu sempre trago isso. Aí aqui eu já dei outra opção de como usar, eu também sempre faço isso, coloco outra opção de você usar roupa, né? Outras formas de usar, porque assim é muito bom você ter uma peça versátil, que dá pra usar de várias formas. Isso agrega mais valor à roupa. Aí aqui eu já coloquei o valor, né? O look completo com o valor, porque eu não tenho isso não, viu gente? De estar escondendo valores. Eu coloco, tem muitas outras lojas daqui que me seguem e eu não... Meu valor, meu preço é meu preço. Se as pessoas quiserem vender a mesma peça mais barata, elas vão vender, né? Então eu deixo já assim aberto pra ser mais prático pro meu cliente, né? Que se ele realmente se interessar pela peça, ele vai vir querer comprar. Eu acho muito melhor, porque tem gente que tem até vergonha de ele perguntar o preço, porque naquele momento não tá com dinheiro, por achar que talvez a peça seja cara, né? Então tem receio, então eu já coloco logo que a pessoa já vê. Aí aqui eu fiz o segundo look, que foi com o cropped, né? E coloquei a calça preta, é a mesma calça, é a mesma coisa, ó. Já deixo os valores, falo os detalhes. Aí eu já falei os acessórios que eu também compro de look, né? Porque eu vendo acessórios, então já influencia a pessoa já a comprar o look. E o que é bom disso, gente, porque eu consigo vender muito look completo, com já o look que eu monto, os da vitrinhos que eu posto assim, por conta disso. Então é muito interessante. A pessoa não leva só uma peça, a pessoa já se identifica com aquele look, já compra o look todo completo, porque já é mais prático, né? O look já tá montado, ela não precisa estar quebrando a cabeça para estar montando o look. E aí eu já boto acessórios também para ser uma compra já maior, né? Aí aqui também com preço. E aqui eu fui dar o recado das peças que ia chegar. Aí aqui foi uma cliente, né, que comprou e marcou. Deixa eu abaixar aqui a música para não dar direitos autorais. Aí aqui é de hoje, ó, tem 54 minutos que eu postei. Então esse look foi de hoje, né, de quarta-feira. Aqui tem uma bagunça, ó, a bíblia que eu tava lendo e os meus acessórios. Eu tenho que limpar esse balcão antes de fazer, mas a correria, né? Então fiz, falei detalhes também, coloquei aqui, ó, que é o mesmo cropped, só que eu fiz um modelinho diferente. E aqui também falando os acessórios, a mesma coisa, preço. E aqui já montei o segundo look com outra proposta diferente, né? Para dar mais opções para o meu cliente. Aqui eu deixei uma enquete já para dar mais interação, né? E melhorar o meu engajamento. E aqui novamente o look com os valores. Passou um carro aqui, eu tive que parar o vídeo. Aí aqui são as fotos, né, que depois que eu fiz o look expiração, eu coloquei as fotos das peças, né, que eu comprei. Ah, gente, aí quando eu coloco assim, ó, um X, é porque já acabou a peça. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Eu botei, bora esgotado, o X e aqui também eu risco. Para as pessoas não acharem que tem ainda. Aí essas foram as postagens de hoje. Acabou de sair clientes aqui da loja. Eu não gravei para você, gente, porque nem todo mundo se sente confortável, né, de aparecer. Aí, deixa eu ver se eles ainda estão aqui. Lá na frente. Era escolher algumas coisas, agora eu vou arrumar, né, botar os dias lá em cima. E guardar os cabides vazios. Para mostrar a vocês, eu mandei fazer a plaquinha do Pix. Olha que linda que fez, que ficou. Aí, aqui vem a logo da loja, ela é toda de acrílico. Muito bonita. E ficou bem combinando com as coisas aqui, né, que é tudo rose gold. Aí eu fiz lá na shopping. Se vocês quiserem o fornecedor dela, eu comento aqui que eu deixo para vocês. Viu? Agora são 11 horas. Eu já vou fechar a loja, né, que eu fecho todos os dias às 11, para ir fazer o almoço. Já são 2 horas, né, voltei para abrir a loja novamente. Um docinho aqui, depois do almoço, né. Mas, minha gente, eu vou falar para vocês, período da tarde é o período que eu fico mais preguiça de vir, né. Depois que a gente come, mas não pode ter preguiça de trabalhar, não. Aí vamos ver, né, como é que vai ser o movimento da tarde. Eu vou separar ali agora uma entrega. que é de um cinto, que a cliente, ela escolheu, esse aqui. Ah, deixa eu pegar ali. Esse cinto aqui, ó, que ela escolheu, que foi lá do look que eu montei, que eu mostrei para vocês aí o look de hoje, que eu coloquei com a calça preta. Aí ela comprou esse, e agora só tem só um desse. Aí eu vou embalar aqui para quando meu marido for entregar ela. O rapaz acabou de entregar, ó. As novidades. E aí eu vou abrir para mostrar a vocês. Eu acho que eu vou fazer, como é pouca coisa, eu acho que eu já vou mostrar nesse vídeo as novidades que chegaram, né. Que aí fica melhor. Aproveitar que não está muito barulho aqui hoje, né. Vou abrir aqui a sacola. E eu sempre faço o vídeo, gente, quando as coisas chegam, né. Eu sempre faço o vídeo para... Para constar, né. Que chegou. Ou para ver quantas coisas eu vou fazer, ó. Beleza? 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 Essas, gente, foram as peças que eu pedi essa semana. Aí eu vou mostrar para vocês quem é que eu comprei. Muitas coisas aqui é porque é mais quantidade, né. Do que modelo diferente. Porque eu estava precisando de calça frada, que as minhas tinham acabado. A xixi também, então eu tinha que ter reposição. Aí eu comprei essa blusa de golinha, ó. No caneladinho. O bom dela é que ela não é aquela gola alta. A gola dela é mais baixinha. E aqui as pessoas não gostam de usar muito gola alta. E é uma gola, ó, mais larguinha. Fica muito bonito para fazer composição. Aí ela veio, ó, em todas essas cores. Cores bem bonitas agora de inverno. Esse verde mesmo, ó. Tá linda. Aí eu pedi 10, 10. Aqui na loja vai ser 45 reais. Aí eu pedi essa aqui. Que vende demais. É um modelinho muito básico. Mas toda vez que eu trago, vende rapidinho. O tecido dele é muito bom, ó. É forrado. E dá para montar vários looks. E ela fica super arrumada. Super arrumada mesmo. Aí eu trouxe ela. Veio nessas cores. Eu não escolhi as cores deles que botaram. Eu gostei muito, né? Veio marrom. Veio esse amarelo. Só não gostei muito do laranja, né? Porque agora não está vendendo muito. Mais uma só, né? Não tem problema, não. Aí eu comprei também esse outro modelinho. Aí essa aqui também. Eu acho que vai ser 40. Assim na loja. Aí essa aqui, ó. Também de golinha. Também vai ser 45. Aí ela é normal assim. Daquelas blusas normais. Aí ela veio aqui, ó. Todas essas cores. Eu achei bem bonitas as cores. Veio no verde, nesse rosinha. E o marrom, né? Que é a cor do inverno. É o marrom. Parei aqui por causa da zoada. Aí eu pedi saia prada com zíper. Que vende muito. E a com cinto. Que vende muito bem aqui também. Aí a saia prada é 90 à vista. Ela vem com cinto, a fivela redonda. E pedi também a calça prada. Eu pedi mais com cinto. Veio faltando uma saia prada. Mas eu já conversei com eles. Eu já compro com eles há muito tempo. Eles devolvem tudo direitinho. Aí veio essa com cinto. Também igual o da saia, ó. E a calça prada é 120 aqui na loja. E eu pedi também com zíper. Aí a com cinto vende mais. Eu comprei mais com zíper do que com cinto. Mas a com zíper também é linda. Veste super bem. E eu comprei também esse modelinho aqui de conjunto. Não sei se vai dar muito bem pra vocês verem. Aí veio ele verde. E nesse... É uma calça pantalona. É muito bonito esse conjunto. Eu vou ver se consigo botar aqui, ó. Tá bem amassado. A foto, pra vocês verem, ela tem esse modelinho aqui em cima. É forrada. Tem zíper na lateral. De muita qualidade. E vem com o crópede. Aí, gente, eu vou botar pra vender separado. Aí o crópede é aquele modelinho aqui. Eu vou tentar botar aqui. Vocês vão entender melhor. Ele também tem a cordinha, ó. Botar foto, que aí vocês entendem melhor como que é esse conjunto. Muito bonito também. Eu comprei só dois, porque o preço dele é um pouquinho salgado, né? Mas é arrumado. E as pessoas aqui estão gostando muito. As meninas estão gostando muito desse estilo mais sofisticado, mais social, né? Aí eu vou mostrar que eu comprei duas peças pra mim. Vou mostrar pra vocês. Eu faço sempre assim. Quando é uma peça que eu gosto, que eu não vou trazer pra loja por ser mais cara, eu compro separado. Eu comprei esse tricô. A manga dele. Eu achei ele um pouquinho fino pro valor que ele foi. Mas ele é bem bonito. Eu pedi rosa pink, mas eu trecho. Porque eu queria montar um look com essa calça aqui. E o rosa pink ia ficar muito mais bonito. Aí eu pedi essa calça. Branca, com zinca. Ela é forradinha, ó. É aquele modelinho cenoura. E aí ela vem com o cinto. Aí essas foram as minhas comprinhas, né? Pra mim. Não trouxe pra loja por conta do valor, né? O cinto é muito bonito. Por conta do valor que é mais caro. Eu só pedi isso mesmo. Aqui tem mil reais em compra. E eu pedi foi mais quantidades. Porque eu não tava precisando de muita coisa, né? Então é isso. Já coloquei todos os valores, ó, gente. Das peças. Nas etiquetas. Meu marido achou nas coisas da mãe dele. Essa maquinazinha aqui, ó. De colocar preço. Aí, ó. A gente coloca o preço aqui. Acho que vocês conhecem que essa máquina é bem antiga. E aí já coloca o rolinho aqui, ó. A afemaria é muito mais prática. Porque rapidinho você bota melhor do que na mão. E fica muito mais organizado, né? Mais bonito. Aí eu vou colocar o preço agora nas roupas. São 4,58. Eu já terminei de colocar preço. Só não arrumei. Tô cansada, viu, gente? Aí já saiu, ó. Menina, essas peças Pradas vendem super bem. Graças a Deus. Aí saiu uma saia e uma calça Prada. Aí Neto vai levar essa porque ela aperta. Entrega essa daqui. Eu vou entregar amanhã. Aí é isso. Hoje, graças a Deus, deu um movimentozinho. Ontem, minha gente, foi parado. Ontem eu não vendi nada. Mas, graças a Deus, hoje já compensou, né? E eu vou ficar aqui até as sete. Se aparecer mais alguma coisa, eu volto aqui pra falar com vocês. Aí agora, gente, eu já fechei a loja. Minha alergia tá muito atacada. Deixa eu consertar o celular aqui. Aí a cliente pediu essa bolsa e ela quer provar o tricô. Eu não levo pra provar a roupa, não. Mas como eu vou ter que levar a bolsa, né? Aí eu vou levar o tricô pra ela olhar, né? Quem sabe ela não fica. Aí vai ser a última entrega do dia. Eu vou lá levar. E o dia de hoje foi esse. Muito obrigada por ficarem aqui até o final. Tá um frio danado lá na rua e eu vou com essa roupa. Mas é aqui pertinho da loja. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Beijo. Tchau.